Participar do maior evento cultural de Andradas, a Festa do Vinho, é sempre muito gratificante. A instituição Cicóbia Sicred fez questão de fazer parte dessa edição, que marca o retorno depois de dois anos de pandemia. Eu estou aqui para falar do orgulho que a gente tem de estar na Festa do Vinho, comemorando 55 anos e os 25 anos do Cicóbia Sicred. E eu quero a gente estar aqui porque tem um orgulho danado dessa cidade. A gente tem orgulho de fazer parte desses cooperados dessa cidade, que a gente só vê futuro. A Festa do Vinho é importantíssima para Andradas, porque é cultural, é uma coisa, vem tanta gente de fora. A gente sempre foi uma festa, praticamente, gente, todo mundo conhecia a Festa do Vinho. É o maior orgulho essa festa. É uma festa que a gente encontra pessoas que faz muito tempo que a gente não vê, pessoas que vêm de fora, que conhecem o nosso cantinho, que conhecem o que a gente tem para oferecer para eles. Em todos os segmentos, culturais, comerciais. E é uma festa que enche a gente de orgulho. Acho que em Andradas, todo mundo quer que ela aconteça. O Cicóbia Sicred está há quase três anos em Andradas. Uma parceria não só com os produtores rurais, mas com toda a população. É comprometida com o progresso através da cooperação mútua, proporcionando assistência financeira aos associados em suas atividades, com o objetivo de impulsionar a produção e a produtividade de seus clientes. A instituição fica localizada na rua Capitão Evaristo Lopes, número 91. O telefone de contato é o 3731-8444. Hoje o Cicóbia é a maior cooperativa do Brasil. Temos muito orgulho de fazer parte desse sistema, do Cicóbia Sicred. O Cicóbia Sicred está em grande crescimento porque aqui o cooperado se sente em casa. O Cicóbia Sicred oferece aos seus associados produtos como crédito, investimento, consórcios, entre outros. Esperamos sua visita. Lembrando também que o Cicóbia Sicred tem uma tecnologia muito avançada. Temos todos os canais digitais para melhor atender os nossos clientes. O atendimento presencial é muito humanizado. O Cicóbia Sicred está presente na festa do vinho. Se você quer ganhar um lindo chapéu como esse, compareça nos shows. O apresentador do evento irá fazer a distribuição no palco. Cicóbia Sicred. De mãos dadas, crescemos juntos.